Os 10 Fatos Psicológicos Mais Incríveis do Comportamento Humano Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo sobre os 10 fatos psicológicos incríveis do comportamento humano. Aqui você vai descobrir coisas que nem imaginava sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Vamos começar com o primeiro fato. Somos mais felizes quando gastamos dinheiro com experiências do que com coisas materiais. Isso significa que uma viagem, um show ou um passeio com os amigos nos traz mais alegrias do que comprar um carro ou uma TV nova. Então, se você quer ser feliz, invista em momentos inesquecíveis. O segundo fato é que temos uma tendência natural de seguir a multidão. Se todo mundo está fazendo algo, é mais provável que nós também façamos. Isso pode ser bom em alguns casos, mas também pode nos levar a tomar decisões equivocadas. Por isso, é importante pensar por conta própria e não ter medo de ser diferente. O terceiro fato é que somos mais tolerantes a lembrar de coisas negativas do que positivas. Isso é conhecido como viés de negatividade e significa que uma crítica pode ter mais impacto do que um elogio. Então, se alguém te disser algo ruim, não o leve para o lado pessoal e foque nas coisas boas. O quarto fato é que o cheiro pode afetar nosso humor e comportamento. O aroma de lavanda, por exemplo, pode nos acalmar e reduzir o estresse. Já o cheiro de limão pode nos deixar mais alertas e produtivos. Então, se quiser melhorar seu dia, experimente a aromaterapia. O quinto fato é que nossa autoestima pode ser influenciada pela forma como as outras pessoas nos veem. Se alguém nos trata bem e nos elogia, é mais provável que tenhamos uma boa imagem de nós mesmos. Por outro lado, se somos constantemente criticados, nossa autoestima pode ser prejudicada. Então, trate os outros da forma como gostaria de ser tratado. O sexto fato é que somos mais tolerantes a lembrar de coisas que são emocionalmente significativas. Isso significa que lembramos melhor de momentos felizes, tristes ou assustadores do que coisas rotineiras. Por isso, é importante criar memórias especiais com as pessoas que amamos. O sétimo fato é que temos uma tendência a superestimar nossas habilidades e conhecimentos. Isso é conhecido como efeito Dunning-Gruzger e significa que podemos pensar que sabemos mais do que realmente sabemos. Por isso, é importante estar aberto e aprender a admitir quando não sabemos alguma coisa. O oitavo fato é que nossas emoções podem ser contagiosas. Se alguém ao nosso redor está feliz, é mais provável que nós também fiquemos felizes. Por outro lado, se alguém está chateado, podemos ficar também. Então, tente manter boas energias e contagiar as pessoas ao seu redor. O nono fato é que somos mais tolerantes a fazer algo se nos sentimos comprometidos com isso. Se dissermos publicamente que vamos fazer algo, é mais difícil desistir depois. Isso é conhecido como efeito do compromisso e significa que, quando nos comprometemos com algo, nossa auto-imagem está em jogo. Então, se quisermos atingir um objetivo, compartilhe com as pessoas ao seu redor e comprometa-se publicamente. E, finalmente, o décimo fato é que a música pode ter um grande impacto em nossas emoções e comportamentos. O ritmo e a letra podem influenciar nosso humor, nossa disposição e até nossa tomada de decisão. Por exemplo, uma música animada pode nos deixar mais felizes e receptivos, enquanto uma música triste pode nos deixar mais melancólicos. Então, escolha bem a trilha sonora da sua vida e use a música para melhorar seu dia. Bom, pessoal, esses foram os 10 fatos psicológicos incríveis do comportamento humano que trouxemos hoje. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais de vocês sobre si mesmos e sobre as outras pessoas. E lembrem-se, a psicologia é uma ciência fascinante que nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo incrível como esse. Muito obrigado e gratidão. Até o próximo vídeo.